sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa conversando sobre mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. Nesse momento assim generoso da nossa vida de espíritos, não é amigos? Estamos nós aqui na possibilidade do trabalho, na possibilidade de nos levantarmos, na possibilidade de trabalharmos, nos trabalharmos. Então tudo isso é alguma coisa assim muito interessante, é alguma coisa que nos leva a analisar, a valorizar, a ter gratidão pela essa força que nos sustenta, esse amor de Deus que nos sustenta, que nos mantém de pé. E nós conversávamos no outro dia com uma irmã, antes de irmos para o trabalho do atendimento espiritual, a chamada desobsessão, lá no Leão Denis, e nós conversávamos, a gente tem uma, um transporte compartilhado, né? E a gente conversava sobre isso assim, a gente às vezes não vê a importância que é nós planejarmos o dia de trabalho, o dia de presença da casa espírita. Esse planejamento vem nas vésperas, né? Nós adiantamos os nossos afazeres, ajustamos nossos horários e falei de uma coisa muito simples, mas que muitas vezes é o indício da nossa saúde mental. A gente acorda mais cedo, né? A gente organiza a nossa higiene, a nossa alimentação, a nossa vestimenta, eu não tô falando nada luxuoso, não, mas a roupa limpa, o asseio, né? Em que vamos estar ali. E essa amiga falou assim, é mesmo, né, Deusa? Se não fosse isso, talvez a gente tivesse sentado de qualquer jeito, já que estaremos dentro de casa mesmo, procurando rede social ou procurando encrenca. E aí nós sorrimos muito, porque muitas vezes é assim, né? Quando você não tem uma meta, você vai ter que arrumar alguma questão e essa questão nem sempre será melhor. E quando ele tem uma meta que é supervisionada por Jesus, pelos Espíritos superiores, há todo uma, um movimento energético para que a gente chegue bem, esteja bem e saia bem. E alimenta esse bem, multiplique esse bem que sentimos nos ambientes em que estamos. Hoje, continuaremos estudando ao livro Serra dos Médiuns, de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Carlos Xavier e editado pela Federação Espírita Brasileira. O título de hoje é justamente esse, Força Mediúnica. E ele faz o comentário acerca do segundo parágrafo da questão 226 do Livro dos Médiuns, que é o capítulo 20, que fala sobre a influência moral do médium. E a segunda parágrafo, a segunda questão é essa. Sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que delas são dotadas, no mais alto grau, e que delas fazem mau uso? Indara Kardec. E aí, os Espíritos respondem, todas as faculdades são favores pelos quais deve-se dar graças a Deus, visto que há homens que delas se acham privados. Poderias também perguntar, por que Deus concede uma boa vista a malfeitores? Habilidade aos gatunos, a eloquência àqueles que delas se servem para dizer coisas ruins. O mesmo ocorre com a mediunidade. Pessoas indignas dela são dotadas porque dela necessitam mais do que as outras para se melhorar. Pensais que Deus recursos meios de salvação aos culpados? Eles multiplicam sobre o seu espaço. Eles colocam em suas mãos. Cabe a eles aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e curou o doente como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom para tornar mais odiosa a sua traição. Então Kardec parte da observação, homem de ciência, observando. E ele vê mesmo, pelas imperfeições mediúnicas, pelas imperfeições humanas, pessoas imperfeitas, com dificuldades, que são médiuns. E ele comprova o fenômeno mediúnico. São médicos que têm a apresentação do fenômeno mediúnico. Enquanto outras pessoas que são boas, são éticas, elas não têm esse registro mediúnico. Então por que que acontece isso? E é novamente para tirar da nossa cabeça que mediunidade é sinônimo de santificação, que é privilégio. E aí os espíritos são assim fantásticos na lógica da vida. A mesma lógica da observação. Só fala quem fala no bem, quem faz o bem, quem fala, que usa bem a palavra. Só ouve quem usa bem a audição. É gatunos, habilitosos, é sempre interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa é assaltada, ela nem percebe como. Então é a chamada mão leve, a pessoa tem uma possibilidade de fazer isso. E assim outras questões. Então, quando ele fala até o caso de Judas, Judas seguiu Jesus, curou tudo isso. E aí a gente até entende, né? A grande dor, a grande dor. Porque no momento da traição, né? Porque ele, na verdade, mesmo vivendo aquela experiência espiritual, a experiência renovadora do evangelho, ele olhava pelo aspecto material, pelo aspecto do terra-terra. Então isso é tudo muito importante para a nossa meditação, meus amigos, para a nossa boa reflexão, não é? Então somos médios. Pra quê? Pra ter essa experiência espiritual de uma forma mais direta. Mas a questão é, o que que eu faço disso? O que que eu faço disso? E aí, Emmanuel comenta sobre a força mediúnica. Ele diz assim, essa mensagem, uma psicografia recebida no dia, 26 de fevereiro de 1960, é da década de 60. E ele diz, para todos nós, considerando-se a força mediúnica como recurso inerente à personalidade humana, de vez que, dentro de grau menor ou maior, transparece todas as criaturas, comparemo-la à visão comum. Efetuado o confronto, reconheceremos que, em essência, os olhos de um analfabeto e de um preguiçoso, de um malfeitor e de um missionário, do bem, não exibem qualquer diferença na histologia da retina. Então, a estrutura do olho é a mesma, né? Em todos. Em todos eles, a mesma estrutura e a mesma destinação. imaginemos fosse concedida aos quatro determinada máquina, com vista da produção de certos benefícios, acompanhada de respectiva carta de instruções, para o necessário aproveitamento. E aí ele vem falando como cada um usaria ou se comportaria. O analfabeto teria de balde o aparelho, por desconhecer como deletrar o processo de utilização. Então, ele vai ter o aparelho e até guardar, né? Eu não sei como é que usa isso, né? Às vezes, até com medo de quebrar ou de haver algum prejuízo, ele teria aquele aparelho guardado, inútil. O preguiçoso, conheceria o engenho, mas deixá-lo ir na poeira da inércia. O malfeitor, aproveitá-lo ir para explorar os semelhantes ou perpetrar algum crime. O missionário do bem, contudo, guardá-lo ir sobre sua responsabilidade, orientando-lhe o funcionamento na utilidade geral. Então, vamos lá. Todo mundo tem o mesmo olho, todo mundo recebeu o mesmo aparelho e todos aqui receberam, é interessante, o manual de instruções, mas cada um se comportou de acordo com a sua visão, seu ponto de vista, né? O analfabeto não sabe ler, então não vai saber usar. O preguiçoso até sabe ler, mas dá uma preguiça, né? Não vou lendo mesmo. E a gente vê muitas vezes isso acontecendo com elétrons domésticos ou eletroportáteis. Tem a instrução e, por isso, agora não é nem manual a instrução vendendo o próprio aparelho, né? Quando se trata de eletrônicos, mas a gente, às vezes, ao invés de ler, e eu estou me incluindo nisso muitas vezes. O que a gente fala? Ah, pede uma criança, ou um parente, ou um jovem. Como é que funciona isso? A gente aprende a ligar, tudo isso, mas quase sempre subaproveita o aparelho, né? Eu, como gosto da área de cozinha, tudo isso, então os meus eletroportáteis, eles são bem utilizados. E, às vezes, chega alguém e fala assim, ué, mas isso aqui pode ser feito dessa forma? Se o aparelho faz isso, é? Por quê? Porque é da minha área de interesse, então eu procuro saber direitinho como é que o aparelho funciona, né? E ele vai dizendo, então, que, fazer essa comparação, quer dizer, cada um, meus amigos, vai usar, né, da mediunidade, vai usar até dos próprios equipamentos da vida, de acordo com o seu funcionamento geral, né? E a gente precisa aprender como é que nós funcionamos e como é que podemos aproveitar melhor esse momento de vida. E aí ele continua dizendo para nós, força medianímica desse modo, quanto acontece a capacidade visual, é tom que a vida outorga a todos. E aí nós vamos lá na questão 159 de O Livro dos Médiuns, em que ele fala, eu sempre leio, porque é bem importante isso, é um ponto básico, ele diz assim, ó, qualquer pessoa, é no capítulo 14, e tem 159, qualquer pessoa que sinta a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Assim, há poucas pessoas nas quais dela não se encontra em rudimentos. Pode-se, portanto, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Entretanto, usa usualmente essa qualificação, se você aplica, aquele nos quais a faculdade mediúnica está nitidamente caracterizada e traduz-se por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, então, de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar, além disso, que esta faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiums possuem, geralmente, uma aptidão especial para isto, aquela ordem de fenômenos, o que faz com que formem tantas variedades quanto as espécies de manifestações. E aí ele vem falando das principais, médium de efeitos físicos, sensitivos ou impressionados, auditivos, falantes, videntes, sonandos, curadores, pneumatógrafos, servidores e psicógrafos. Mas ele começa, e o começo é bem interessante, né? Qualquer pessoa que cita no grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médio. E como nós influenciamos e somos influenciados, meus amigos? Por exemplo, a Rádio Rio de Janeiro é esse grande veículo de influenciação das nossas vidas, não é? Quantas vezes a gente ouve alguma coisa falando assim, opa, isso é comigo. No outro dia, numa das entrevistas, era dada sobre a questão de trombose, como é que formava, por que formava, a questão da defesa e tudo. E imediatamente eu passei para uma amiga que está passando por esse problema de saúde. Olha que coisa interessante. E a gente vai ouvindo notícias e a gente ouve uma música. quantas vezes uma música, naquele dia, naquele momento, é um fator de sensibilização, nos ajudando até a tomar algumas resoluções. E aí a gente sempre repete, não é, gente? A nossa, o nosso compromisso com essa Rádio Rio de Janeiro, assim como ela ajuda a cada um de nós, há quantos irmãos ou quantas pessoas são ajudadas através dessa programação límpida, dessa programação honesta, né? Dessa programação real, leal. Então, a gente sempre pede, é importante, a nossa adesão a essa proposta de divulgação doutrinária, essa proposta de informação, de até entretenimento, mas de uma forma bem de acordo com as informações, as atualizações da nossa doutrina espírita. Então, estamos aqui, conversando sobre mediunidade, analisando a página intitulada Força Mediúnica, em que emanam na obra Seara dos Médiuns, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele analisa essa questão. Por que não são só os bonzinhos, os evoluídos, aquelas criaturas de bem que possuem a força mediúnica? E aí ele diz que a força mediúnica, tal qual acontece a capacidade visual, é dom que a vida outorga a todos. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. Vamos pensar bem? Então, eu sou médium, sou. Mas qual é a minha diferença de um Chico Xavier, de uma dona Ivone Pereira, desse que usaram a mediunidade, usam de uma forma proveitosa? É a questão do rumo, muitas vezes. Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos existirão, ainda por muito tempo, pela sublimação das energias psíquicas, a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Não valem médios que apenas produzam fenômenos. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Não valem convicções que apenas criem palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. Olha só, meus amigos, a vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Quantas pessoas que veem o fenômeno mediúnico, que às vezes até são os instrumentos para que o fenômeno aconteça e passado o momento daquela expressão fluídica, daquela emoção, a criatura às vezes coloca até em dúvida o que aconteceu, o que ela viu, o que participou. A criatura às vezes continua com o mesmo padrão, com o mesmo objetivo de comportamento. Ela não passa para uma reflexão, para uma análise, para uma melhoria. Tanto quem produz o fenômeno como muitas vezes aquele que se utilizou do fenômeno mediúnico. Ele pode falar assim, eu fiquei bem porque eu me trato bem, eu tomo remédio, foi, o clima mudou e ele vai tendo aí umas situações. Aquilo ali naquele momento me consolou porque eu estava muito mal, tudo isso e eu ouvi qualquer coisa, a criatura não parte de uma avaliação. Por quê? A avaliação ou o aproveitamento vai exigir trabalho e melhoria. Trabalho e melhoria. Então, se não me aconteceu, sim, eu vou ter que ter o trabalho de pensar, de analisar, de ver como é que eu posso ser um melhor, um melhor médium. Não é o melhor médium, não. Nem melhor que ninguém, não. Mas como é que eu posso apurar a minha capacidade perceptiva? Como é que isso pode acontecer? Então, eu tenho que começar a analisar isso. Ele diz, mediunidade, assim, tanto quanto a visão física representa, do ponto de vista moral, força neutra em si própria. Olha só. Então, a mediunidade é força neutra. O que Kardec fala? Todos são mais ou menos médios. Então, é independente de ser bom, de ser mal, né? Todos são. É a mesma coisa quem consegue ver, quem consegue ouvir. Todos são mais ou menos videntes, né? Quando a gente fala vidente, é como o deficiente visual, ele fala, ele denomina a gente, né? Vidente, você é capaz de ver. Mas, cada um vê aquilo que quer. Cada um coloca o seu foco naquilo que é útil, naquilo que é bom, né? Para ele, naquele momento, e muitas vezes, aquilo que é útil naquele momento não está de acordo com a lei de Deus. O rumo é isso. É a gente fazer escolhas cada vez mais condizentes com a lei de Deus. Enquanto a gente faz escolhas, de acordo com uma visão equivocada, a gente está nessa situação, ó. É de pensamentos vazios, pensamentos que não levam a nada. E Emmanuel, então, ele vai continuando falando assim, mediunidade assim, tanto quanto a visão física representa, do ponto de vista moral, força neutra em si próprio. A importância e a significação que possa adquirir dependem da orientação que se lhe dê. Olha que coisa séria, gente. Então, a importância do fenômeno, né? E o significado do fenômeno vai depender da orientação. E eu só posso orientar quando eu tenho mapa, quando eu tenho rumo. E qual é o rumo desse médium? É a lei de Deus. É o que ele diz nesse último parágrafo. Por isso mesmo, os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante das leis divinas, estarão entre os homens, exortando-os à bondade e ao serviço, ao estudo e ao discernimento, porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda e nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. E aqui são dois trabalhos, né? A caridade é o trabalho e a educação, ela vai depender do conhecimento. Primeiro, o aprimoramento intelectual, para depois o moral. Então, a educação, ela tem uma linha. Dentro das nossas casas espíritas, a gente está buscando a educação, o exercício da mediunidade, a educação mediúnica, dentro dos padrões do evangelho de Jesus. E aí, essa é a caridade, né? Tratar o outro, seja ele que situação estiver de acordo como eu quero, como eu preciso ser tratado, né? O respeito, o trabalho em equipe, a colaboração, a ligação com o pai, a ligação com o alto, a disciplina, o desinteresse pessoal, né? O possa vir material, né? Ou moral, até em relação ao trabalho mediúnico. Então, a gente está aprendendo isso. Agora, é um trabalho de sempre. É um trabalho que não para. Daí a necessidade de estarmos nos estudos, a necessidade de termos, de trabalharmos numa tarefa. O povo lá de Uberaba, seguindo a orientação de Chico, eles falam, médium sem trabalho no bem, não tem retaguarda. E aí, esse trabalho no bem que eles falam, é bem a tarefa da caridade, né? Desde aquela que entrega o pão, até aquela que tem ao ouvido, numa conversa fraterna, que auxilia na evangelização daquela criança, daquele jovem, que colabora com a limpeza da sua instituição, né? Com a organização da sua instituição, seja na secretaria, seja em qualquer setor. Mas é assim, além do trabalho mediúnico, a gente tem a vinculação com outras tarefas. Até aquela, muitas vezes, dentro do lar, na posição de cuidadores, daquele parente que está em dificuldade de saúde, ou naquela dificuldade material, de qualquer maneira, meus amigos. A gente, a mediunidade, para ser proveitosa, essa força mediúnica, para ser proveitosa, ela vai ter que ser direcionada. E, na verdade, os espíritos usam dessa força mediúnica. Mas, na verdade, a direção vai ser dada pelo nosso pensamento e a nossa vontade. E o que a gente deseja muito nesse dia é que o nosso pensamento e a nossa vontade estejam ajustados, estejam direcionados com as magníficas leis de Deus. Essa lei, que é única, é perfeita e que nos fará profundamente felizes. E quando estou ajustado com a lei de Deus, se eu faço alguma coisinha fora, imediatamente eu vou sentir o que não está bem, né? E terei recurso para voltar ao rumo certo. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade.